o alô meu povo pipoca dos cartões aqui quem fala é só José com mais um vídeo do n26 e a pai estabilidade de novo é todo dia todo dia pode ver aí viu pessoal é quase todo dia esse aplicativo do n26 e com estabilidade e outra pessoal relato aí dinheiro sumindo muito bug no aplicativo eu vou dizer você viu tá mais fraco que cara de piaba e vou dizer mais outra pensa no banquinho rio para aumentar limite nos cartões do povo eu mesmo já vou pagando 9 fatura e nenhum aumento de limite aí é de torar né pessoal é estamos com alguns serviços fora do ar por um problema técnico desculpe por isso tudo deve deve voltar normal em poucas horas fecha o app o meu tá assim pessoal rapaz que que moído desse n26 ninguém consegue acessar nada pessoal é pessoal botão de ir aí a vez ficando sumindo né eu ia mostrar ó e voltou para essa aqui voltou já né vou voltar para você ver aqui quanto é fatura já paguei deixa eu ver aqui voltou o quê ou a página de cartão tá abrindo não é né pessoal 9 9 fatura já paga e nenhum aumento de limite é brincadeira aí esse banco disse que vinha para inovar concorrer com nubank concorrer com sequer concorrer com quem desse jeito né pessoal porque na minha opinião é essa cartão que não aumenta limite para mim não vale de nada porque você usa cartão todo mês todo mês todo mês todo mês e não aumenta limite de jeito nenhum aí você fica difícil de trabalho com um cartão desse aqui eu gosto de cartão nem que paga no idade mas aumenta limite aí 33B que nem o DM card e outros cartão que tem por aí de mercado agora esse cartão aqui ó erro direto no aplicativo o pessoal bota dinheiro aí fica desesperado é bota o dinheiro aí na conta n26 e a situação é essa aí né app com estabilidade e direto e o sorvete ali caiu ó melou foi tudo de manteiga ó o sorvete ali ó derramou ali a manteiga tá derramando aí por todo canto né bora pessoal 2006 arrumar esse bug aí sistema com erro direto é e o pessoal precisa de dinheiro aí a vez de pagar as contas que voltou a conta mas a página de cartão tá fora do ar ainda aqui ó tá vendo pessoal eu ia olhar eu ia mostrar vocês aí aí fatura paga que tem a que eu paguei a fatura deixa eu ver se dá para ver aqui não posso fazer conta aqui rapaz é de torar não tá funcionando nada aqui ó enviar dinheiro nada pagar conta nada vixe colocar dinheiro nada pique nada aí derrete pessoal express nada vai para aí vixe rapaz tá mais vixe mesmo eu vou dar o 26 imagina você botar 5 mil na conta dessa pessoal é botar dinheiro na conta dessa e cair nessa situação rapaz aí fica difícil tá mais de rede pessoal é e eu esqueço aqui pegou essa página aqui a outra que pegou ainda e mesmo assim tá travado né pois é o n26 aí ruim para aumentar limites nos cartão do pessoal que está tudo reclamando né que prometi esse cartão o revolução tá chegando só com débito aí o coque tá seco e a catega tá de roda valeu Brasil até o próximo vídeo se inscreva no botão preto senta o dedo no like aí bico seco geral para cartão até o próximo vídeo tchau